Essa é uma palavra muito forte, a união, todos nós aqui vamos precisar de muita união, muita força, muita música para esse empreendimento que vai reunir a consciência de cada um de nós, os pais, os educadores e as nossas crianças. Eu não me apresentei, me desculpe, eu sou a velha, simplesmente velha. Eu cheguei aqui porque eu gosto muito de pessoas, eu gosto de falar, gosto de ouvir, gostei muito do que ouvi. E eu gosto muito das histórias, porque as histórias nos fazem pensar, rever valores, refletir melhor e talvez até mudar. E eu ouvindo aqui, sobre tudo que foi dito, pensei numa história muito interessante, uma história que fala sobre união, empreendimento, a missão de cada um de nós e nas coisas que precisamos ter para cumprir essa missão. Vocês sabem que muitas vezes, os nossos inimigos não são aqueles que vemos, dos quais temos clareza, os nossos inimigos estão dentro. O que pode atrapalhar a união, às vezes está dentro. Essa história é muito interessante, ela se chama As Codornas. Houve uma vez, numa tensa floresta da Índia, um bando de mais de mil Codornas. Seriam muito felizes se não temessem a presença do seu arco inimigo, o caçador de Codornas. Todos os dias, ele chegava na clareira, aonde as Codornas estavam ciscando o chão, se aproximava e imitava o chamado delas. Elas se reuniam e ele tirava uma enorme rede, lançava sobre elas, colocava num cesto. E levava para a cidade para vender. Isso aconteceu durante muito tempo. Até que um dia, uma sábia Codorna do Bando reuniu as irmãs e disse, tem um plano muito bom. Daqui para frente, quando o caçador de Codornas vier nos apanhar e jogar sobre nós a sua enorme rede, cada uma das irmãs irá colocar a cabeça e as asas por entre as malhas da rede e juntas, absolutamente juntas, alçaremos o voo para bem longe. Quando tomarmos uma certa distância e avistarmos um espinheiro, lançaremos lata ao rede e fugiremos. Todas concordaram, porque era mesmo um bom plano. Na manhã seguinte, quando elas estavam ciscando o chão, o caçador se aproximou e imitou o chamado delas. Todas se aproximaram e ele lançou sobre todas a sua enorme rede. Imediatamente, todas colocaram a cabeça e as asas nas malhas da rede e juntas alçaram o voo. Tomaram uma grande distância, avistaram o tal espinheiro, lançaram lá a rede. O caçador ainda tentou correr atrás delas, viu a rede, tentou puxá-la do espinheiro, mas já estava escurecendo, anoiteceu e ele desistiu. Passado algum tempo, a esposa do caçador, já um pouco irritada com a situação, perguntou. Marido, o que está acontecendo? Você não traz mais codorna para casa, nem dinheiro? O que houve? Elas estão agindo juntas, respondeu o caçador, ajudando-se entre si. Se pelo menos eu tivesse uma oportunidade, uma discussão, uma desavença. Um belo dia, todas as codornas estavam felizes da vida, numa bela clareira, ciscando o chão. Umas nadavam, outras voavam. Elas estavam felizes e contentes da vida. Uma certa codorna veio pousar para ciscar o chão também e, acidentalmente, esbarrou na cabeça de uma irmã. Ai! Você não está me vendo aqui? Me desculpe, irmã. Eu não quis atrapalhar. Eu só vim ciscar o chão também. Faz tempo que eu quero lhe dizer umas verdades. Há muito tempo eu estou içando a rede sozinha. Você não faz força e deixa todo o trabalho pesado para eu realizar. O quê? Você está dizendo que eu estou atrapalhando o bando? Estou tendo vantagens? Quem é você para falar assim comigo? De repente, começou uma brinca, uma discussão, uma desavença e elas não perceberam a presença do caçador. Elas estavam tão ocupadas, contando vantagens e discutindo, que não perceberam o perigo se aproximando. Ele não precisou nem chamar, porque já estavam todas ali reunidas. Mas, jogou a enorme rede, pegou muitas codornas, colocou no cesto e foi embora. Mas a sábia codorna, que tudo assistiu de longe, reuniu as codornas que sopraram. E juntas, voaram para bem longe, porque ela sabia que desavença, briga, competição, talvez dê origem a infortunos. Eu também fico assim quando ouço história, pensando, refletindo. É muito importante. A nossa missão é muito grandiosa. Somos pessoas da comunicação. Cada um de nós tem uma responsabilidade. E o nosso desafio é olhar para dentro e manifestar em qualquer situação o nosso melhor. Até a próxima vez, amigos. E o nosso desafio é o nosso desafio é o nosso desafio.